Máxito, máxito, máxito! Bem-vindo a Summoner's Rift! Agora você me vê? Agora não vê mais! 30 segundos para a liberação das tropas! Pouco mais... Isso vai ser divertido! Você é a pirata aqui! Trofas liberadas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 Divertido. Meu inimigo foi eliminado. E o que você faz? Segue! Um pouco mais bom! Marci, 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 marci! Agora você me vê? Agora não vê mais! Agora não vê mais! Agora sim! Você é um inimigo! Enfurecido! Enfurecido! Por favor, marci! Enfurec! O que é isso? 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 O que é isso?